Ainda em fevereiro de 2019, foram colocadas as vigas no viaduto do contorno noroeste na BR-158. Naquele período, o trabalho de terraplenagem e colocação da base para a pavimentação do trecho de pouco mais de 5 km já estava sendo executado. Quase um ano depois, as obras chegaram à rodovia estadual 493 na comunidade do Paço da Pedra. Neste ponto, está sendo construído um trevo. A base em todo o trecho já foi colocada. As vigas para a construção da ponte sobre o Rio Ligeiro estão prontas. Estão sendo concluídas as bases que vão sustentar a ponte que terá 45 metros de comprimento. Esta primeira etapa vai consumir R$ 29 milhões, segundo o gerente de obras e serviços do Escritório Regional do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. A intenção é inaugurar o trecho ainda no primeiro semestre deste ano. Agora a gente conseguiu embalar bem, depois que foram resolvidos alguns problemas da apropriação que a gente tinha. Então, agora a nossa expectativa está dentro deste primeiro semestre de 2020. O que falta a partir de agora? Então, a gente já tem 50% do trecho já com o pavimento asfáltico, a primeira camada do pavimento asfáltico. Então, agora a partir de fevereiro a gente já executa o resto da primeira camada e entre março e abril a segunda camada do asfalto e a parte de serviços complementares, que é o plantio de grama, hidrocemiadura, sarjetas, meio fio, esses serviços. Essa terraplenagem aqui marca o fim da primeira etapa dos 5 quilômetros. A expectativa agora é para a segunda etapa, que vai daqui até o rio Caçadorzinho, no município de Vitorino. Um trecho de 15 quilômetros passando pela comunidade de Independência. O projeto já está pronto, porém, a obra ainda não foi licitada. Em vídeo gravado em Curitiba, o deputado Guto Silva, chefe da Casa Civil, falou sobre a obra. E agora nós estamos correndo atrás de um trecho, orçamento, recursos e, sobretudo, projeto, para poder termos com precisão o valor total dessa obra, para que a gente possa, com força, com união, poder buscar essa solução que será tão importante para Pato Branco e para toda a região.